E o Putin está deitando e rolando em cima de uma parcela de gente que no fundo, no fundo, é parecida com ele. Ah cara, deitando e rolando como? O que ele está fazendo? Qual é a mentira? Vai lá, eu não entendi ainda. Ele é da KGB, um gangster, um bandido. E essas pessoas nunca adoraram a Rússia comunista, a União Soviética, sempre adoraram Moscou, enquanto um lugar que elas comandavam, como um pai comanda bebezinhas. Eram os estalinistas que agora se transformaram em estalinoides. Ele está falando, qual a ligação entre o Putin e os estalinoides? Estou entendendo, qual a ligação, cara? Qual a ligação, mano? Gente, assim, o Putin, ele é o representante dos capitalistas russos. Os capitalistas russos, eles não diferem dos capitalistas do resto do mundo, nada. A única questão, é uma questão específica da Rússia, que tem um capitalismo hipertardio. O capitalismo na Rússia, ele foi introduzido após o colapso do campo soviético. E foi um processo muito duro. Houve uma diminuição brutal na qualidade de vida na Rússia, depois do fim da União Soviética. A expectativa de vida caiu coisa de 20 anos. Foi uma destruição muito grande. E o Putin conseguiu recuperar parte da qualidade de vida perdida, com aumento de uma espécie de estado de bem-estar que ele está construindo na Rússia. E, de fato, é um grupo de capitalistas que tem uma relação mais direta com o estado para o seu próprio desenvolvimento. Mas, reparem, isso é rigorosamente igual ao que aconteceu em todas as nações capitalistas do mundo. A diferença é que essa ligação mais íntima entre o estado como desenvolvedor do capitalismo interno, ele aconteceu nos momentos onde esse capitalismo estava em sua fase de desenvolvimento mais ascendente. Vou dar um exemplo concreto. A gente viu isso nos Estados Unidos, na formação do capitalismo nos Estados Unidos. A gente viu isso na Alemanha, na formação do capitalismo na Alemanha. A gente viu isso na Inglaterra, na formação do capitalismo na Inglaterra. A questão é que a formação do capitalismo na Rússia teve uma introdução hipertardia, cheia de peculiaridades ocasionadas pelo desmonte de uma estrutura socialista de produção. Então, é ridículo a gente chamar os capitalistas russos de oligarcas, um termo pejorativo, porque todo o capitalista é um oligarca. Uma oligarquia é, por definição, um governo de poucos. Ora, os capitalistas também são, por definição, a minoria da sociedade. São os poucos e são aqueles que governam. Então, toda democracia liberal burguesa é uma oligarquia capitalista. Então, você dizer capitalistas russos ou oligarcas russos é a mesma coisa que você dizer capitalistas americanos ou oligarcas americanos. A relação entre Estado e capitalismo na Rússia e nos Estados Unidos é, rigorosamente, em essência, a mesma. O que nós temos são diferentes momentos do desenvolvimento interno das forças capitalistas. Um capitalismo maduro, dominante e imperialista nos Estados Unidos, com um capitalismo que está tentando sobreviver dentro da sua área de influência para desenvolver as suas forças produtivas, como o capitalismo da Rússia. O Putin representa essa turma aí desse capitalismo hiper jovem russo, contra um capitalismo hiper velho, carcomido, capitaneado pelos Estados Unidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho